Pecador O pródigo Volveu Há um novo nome Lá na glória É o meu É o meu Todo meu pecado Perdoado está E lá morar Eu vou Pela graça salvo Escrito está De alegria o ser Me inundou Tenho seu perdão E agora sim Que seu sangue me lavou Há um novo nome Lá na glória É o meu É o meu E os anjos Cantam esta história O pródigo Volveu Há um novo Lá na glória É o meu É o meu Todo meu pecado Perdoado está E lá morar Eu vou E lá morar Eu vou E lá morar Eu vou E lá morar Eu vou